E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu, e hoje nós vamos falar sobre skins. No último vídeo que eu fiz sobre skins aqui no canal, eu revelei a minha nova AWP com o adesivo mais caro do CSGO, que é o iBuyPower Roll, um adesivo aí que hoje o mais barato tá 60 mil reais. E aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. Pra fazer esse vídeo, eu tive que fazer uma pesquisa, encontrei diversas skins raríssimas aí no CSGO, porque elas receberam adesivos muito raros, que hoje valem uma fortuna. Pra citar como exemplo, eu mostrei pra vocês aí uma Dragon Lore com o iBuyPower Roll no scope, que na minha opinião é uma das skins mais lindas do game, e também mostrei uma outra com o Titan Roll no scope, que também fica muito bonito. Nós também temos os caras que fazem loucuras, tipo colar 4 adesivos do mais caro do mundo em uma HAL StatTrek, ou então numa Dragon Lore. Porém, recentemente com a chegada da Gungner, eu acredito que a galera vai colar muito menos adesivos em skins antigas, como a HAL e a Dragon Lore, e vai começar a colar realmente nas novas skins, que são a Oil de Lotus, a Príncipe e a Gungner. Porém, até o dia que eu tinha gravado esse vídeo, eu não tinha encontrado ainda nenhuma das 3 skins importantes aí da nova operação, com adesivos Titan ou iBuyPower Roll. Já existem algumas dessas skins com adesivos como Crown, Foil, e também alguns adesivos de 14x2014, que são mais baratos. Porém, não é um adesivo tão caro, galera. A gente tá falando aqui de iBuyPower e Titan Roll, que custam aí mais de 50 e 60 mil reais. Outra coisa que eu comentei com vocês no vídeo da arma com iBuyPower, é que quando você cola um adesivo numa skin, você tá perdendo mais ou menos 90% do valor dele. Não existe uma regra certa, e conforme você vai colando mais adesivos iguais na mesma arma, os adesivos vão valorizando e valendo um pouco mais, formando um conjunto no final mais caro. Então, resumindo, colar hoje um adesivo de iBuyPower Roll ou Titan Roll lá de Catovista 2014, é uma loucura, porque já se passaram 6 anos desde esse campeonato, e nunca saiu nenhum sticker tão bonito quanto esses dois. Realmente, na minha opinião, eles são lindos. Como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu cheguei a ter no meu inventário 3 Titan Rollo de Catovista 2014, porém eu nunca tive nenhum iBuyPower até que eu comprei a AWP Headline. Então, sei lá, uma missão nossa aqui, só pra jogar no ar aí, seria ir atrás de um iBuyPower Rollo esse ano, galera. Como eu falei pra vocês já algumas vezes, ele tá custando 60 mil reais. Bom, vamos falar mais sobre o iBuyPower Rollo em um próximo vídeo meu, porque hoje a gente tem que falar sobre o Titan Rollo, galera. O que acontece? Esse adesivo que é muito colado aí em skins azuis, a gente pode ver algumas medusas ficando muito, muito bonitas com esse adesivo aí no scope. E como vocês sabem, a nossa Gangner, a querida Gangner, ela é totalmente azul, galera. É uma skin aí que, tirando as partes azuis, ela só tem algumas partes aí em marfim e branco, então realmente a maior parte da skin é azul, e é claro que ela combina demais com o Titan Rollo. E acontece o seguinte, alguns dias atrás, um cara muito louco pegou uma Gangner Factor New, que tem um dos melhores floats do mundo, com dois zeros depois do ponto, e também pegou um Titan Rollo de 50 mil reais e aplicou no scope da skin, galera. Olha isso como que ficou sensacional. Essa é a primeira Gangner com Titan Rollo no scope já criada. Na hora que eu recebi essa foto, no meu WhatsApp, que um amigo me mandou, eu fiquei de boca aberta. Eu falei assim, caramba, esse cara, ele tem coragem, esse cara é doido. Ele inclusive chamou a skin dele de AWP Celestial, o que eu achei um nome sensacional, ficou realmente muito louco. E o que veio na minha cabeça no momento é, quanto vale? Porque ele gastou aí, pra fazer essa brincadeira, 50 mil reais no Titan Rollo, e aproximadamente 25 mil reais na Gangner Factor New. E isso foi muito esperto da parte dele, porque se ele tivesse colado esse Titan Rollo numa Gangner com float normal, não teria feito muito sentido, né? O Titan Rollo, o AWP Rollo, geralmente é colado aí hoje em dia, nas skins que tem o menor float. De qualquer jeito, esse youtuber, ele é realmente muito doido, e eu vou mostrar pra vocês aqui algumas skins do inventário dele, e também algumas doideiras que ele fez ao longo do tempo. Só pra gente terminar de falar aqui sobre a Gangner. Ele fez algo que eu não entendi, eu achei que não ficou muito legal. Ele colou três stickers também de Katowice em 2014, porém stickers muito baratos, que são aí ESL e Wolf. Eu não sei nem direito qual é esse sticker. É um sticker foil, então ele colou talvez pra não chamar tanta atenção, e pro Titan Rollo se destacar ainda mais. Fico feliz que ele não colou um adesivo tão caro assim, porque se ele quiser remover esses adesivos um dia pra colar mais três Titan Rollos, e fazer uma combinação fodástica, ele não vai ter muito remorso em descolar esses adesivos, porque esse cara faz bastante grana com o canal dele. Bom, então se esse cara realmente é tão louco assim, vale a pena a gente dar uma olhada no inventário inteiro dele. E antes eu quero só apontar algumas coisas. Em alguns vídeos que esse gringo fez, ele gastou quantias absurdas de dinheiro em cápsulas de adesivos raros. Pra vocês terem noção, tem um vídeo lá que ele gasta 30 mil dólares, tá? É muita grana. E nessas loucuras ele conseguiu fazer algumas coisas históricas. Ele ganhou um Titan Rollo de Katowice em 2014, uma vez abrindo cápsulas. Ele também ganhou um iBiPower Rollo abrindo cápsulas. Recentemente ele craftou uma The Prince Factor New. Ele também craftou uma Gangner, obviamente Factor New. E ele tem várias skins com adesivos raríssimos do inventário dele, então eu não sei se ele colou todos esses. Do jeito que ele é maluco, ele pode ter colado vários. Eu queria mostrar pra vocês a coleção de facas dele, que eu acho que também é muito legal. Ele tem uma Karambit Emerald com float 0.03. Ele tem uma Karambit Safira também 0.03. Uma Karambit Ruby também 0.03. Eu não sei se ele é aficionado por esse float. Ele tem uma Statistrack Karambit Clemson Web. Essa daqui eu achei bem legal. Esse cara tem uma das Karambit Blue Jam mais louca que eu já vi na minha vida, sinceramente. Muito, muito, muito bonita. Ele tem uma Huntiman Safira, uma Boa e Ruby. Outra Karambit Safira, porém essa com float muito, muito melhor. 0.002. E pra finalizar aí as faquinhas, ele também tem uma Esqueleto Fade. Esse cara também tem algumas luvas legais, tipo essa vice. Ele tem outra luva também que eu acho muito bonita, que é a Cobalt Skulls. E também tem essa Cool Mint aqui, que eu nunca tinha olhado tão de perto assim. Ela é muito bonita, cara. Passando agora pras armas raras, galera. O cara tem um M4A4 Raul com Raul Lindau parecido com a minha. Ele tem uma Headline com 4 dignitas rolo de 142014. Essa arma aqui é bem rara. Inclusive, ele tem um adesivo desse no inventário dele, que ele deve ter ganhado também abrindo cápsula. Ele realmente é um fanático por 142014, galera. Ele tem vários adesivos aí no inventário dele, que são dessa coleção e são adesivos raríssimos. Ele tem uma P2000, galera. Uma P2000 com o Titan rolo. Isso aqui é muito lendário. Ele também tem uma Desert Eagle com um Titan rolo. E também um outro adesivo. Ele tem essa M4A1S com dois Titan rolo. Essa K47 Headline aqui tá insana, galera. São quatro Titans, sendo que três são holográficos. E ele ainda tem uma P250 com iBuy Power rolo, mano. Agora, pras armas da coleção nova. Ele tem essa nova Desert Eagle com quatro adesivos da F3 rolo. Eu achei bem bacana essa combinação. Ficou bem diferente. O float dessa Desert Eagle também é um dos melhores do mundo, provavelmente. 0.0005. Ele tem uma D-Prince com float 0.003 e também um adesivo bem caro colado aí no scope. Ele aplicou cerca de 150 mil reais em uma K47 Watch Loss com float 0.006. É isso aí que vocês ouviram, galera. Cada adesivo desse aqui na tela custa cerca aí de 37 mil reais. Ou seja, esse cara é maluco. E se ele já gastou 50 mil reais em adesivos na Gangner dele, quem sabe ele não gaste mais 150 mil reais e complete aí com quatro Titan Holos essa Gangner. Será que ele tem coragem suficiente? Eu não sei, galera. Mas realmente, o inventário dele tá de parabéns. E agora eu quero ver se alguém vai ser mais louco que ele colar quatro Titan Holos aí numa Gangner. Ou se alguém vai simplesmente colar um iBuy Power rolo no scope da Gangner. E já vai tá superando ele. A Coward Lotus também não vi ainda com iBuy Power rolo. Mas se esse cara gastou tanto assim com aqueles adesivos na Wild Lotus dele, já já pode ser que ele cole um iBuy Power também numa Wild Lotus ou numa Príncipe. Quem sabe? Vamos ficar de olho. E se vocês quiserem, eu trago mais vídeos aí sobre adesivos raríssimos sendo colado em skins pra vocês, beleza? Então deixa um like pra mim se você gostou desse conteúdo. E se você viu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Me segue no Twitter e no Instagram pra você sempre ficar ligado aí nos sorteios que eu faço por lá. E passa aqui no canal todo dia às 18 horas pra você ver um vídeo novo. Não esquece também de clicar aí num dos vídeos que tá aparecendo na tela pra você continuar vendo vídeos legais aqui no canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!